Chega agora da nossa equipe em Goiás, confirmada com a Polícia Civil. Imagino que instantes o senhor vai receber essa informação aí, até porque está ao vivo aqui com a gente. Lázaro Barbosa está morto segundo a Polícia Civil de Goiás. Como informou aqui o governador, houve essa troca de tiros no momento em que ele foi localizado pela Polícia de Goiás.